Não falam de outra coisa aqui no estúdio. De um rapaz que é motorista do sistema de transporte complementar e estava mamando, bebendo. Ou ele vai dizer, ou ele vai dizer que não, que dentro daquela lata tinha água ou guaraná. Bate a vinheta que a gente volta com esse caso. 11h59, ele pode dizer que dentro da lata tinha água, tinha guaraná. A gente não sabe, mas a lata é de cerveja. Ou não? Ou não? O que você acha disso? Essa imagem está circulando aí nas redes sociais e mostram um motorista do sistema de transporte complementar, inclusive aquele responsável por fazer o transporte de cadeirantes, ele está com uma lata na mão. A lata aparenta ser a lata de uma marca de cerveja. Eu estou falando alguma besteira? Não. Parece ser. Inclusive, né, todo mundo sabe. Olha a marca, já identifica. Olha a lata, já sabe o que é. Ele pode utilizar o argumento dizendo que dentro o líquido era outro. Mas a lata é de cerveja. Cláudio Menezes, boa tarde. Você está aí no ponto, não é? Onde eles costumam parar. Inclusive, eu vi um passando ali agora. Tem rodoviário aí perto de você também. O que diz a comunidade? O que pensam? Sobretudo aqueles que trabalham no transporte. Aqui de Salvador é contigo, amiga. Boa tarde, já. Boa tarde, Murilo. Isso aí. Estou aqui na Avenida Suburbana. Aqui atrás de mim tem um ponto de ônibus. Tem pessoa chegando, pessoa saindo do ponto, pegando ônibus. Aqui o movimento é bem intenso na Avenida Suburbana. A gente vai conversar sobre esse motorista, esse que aparece no vídeo aí, que circula nas redes sociais, na internet. Que ele aparece segurando uma latinha de cerveja enquanto está dirigindo. A Secretaria de Mobilidade, inclusive, disse que recebeu essas imagens e vai apurar essa situação para tomar as medidas necessárias. Mas eu estou aqui, olha. A senhora, olha essa senhora aqui no ponto. A senhora, o que faria se entrasse no ônibus e visse um motorista segurando uma latinha de cerveja? A senhora descia, a senhora... Eu não aceitaria isso. Eu descia. Isso é um absurdo. O motorista não pode beber dirigindo. E a senhora sabe que aqui na Suburbana tem um vídeo de um motorista fazendo isso? Que circula aqui. Não, ainda não vi, não. Avisa então aí para os teus amigos, sua família, que tem um ônibus aqui, ó. Na Suburbana o motorista está fazendo isso. Eu vou denunciar. E sabe que não pode, né? Beber dirigindo. É, eu também não sabia não que podia beber dirigir. A senhora sabe? De jeito nenhum, eu não concordo. Pois é, né? E ainda é responsável pela vida de outras pessoas. As pessoas, várias pessoas que estão no ônibus, né? Pois é. Boa viagem para a senhora aí, viu? Eu vou conversar com mais pessoas que estão aqui no ponto. Olha esse senhor aqui, ó. Que está aqui. O senhor vai pegar o ônibus agora. O senhor está sabendo que tem um vídeo aí circulando na internet com imagens de um motorista segurando uma latinha de cerveja. Aparentemente, ele está bem tranquilo segurando essa latinha. O que o senhor faria? Eu desci do coletivo. Não é certo isso. Eu vi agora de manhã, antes de sair que eu vi, passando atrás não. E fiquei surpreso por isso. Porque não pode, a gente que é motorista não pode fazer. Esse tipo de coisa, usar cerveja, beber e dirigindo. Olha só, esse senhor aqui é rodoviário. Rodoviário, isso. Eu sou rodoviário. Sou mecânico socorrista da empresa. E o senhor, então, está ciente dessa situação. Se o senhor fosse um passageiro subindo no ônibus, o senhor descia imediatamente? Com certeza, eu desceria. Desceria, sim. E o que o senhor tem a dizer de um colega seu fazendo uma coisa assim? Não é certo. Não é justo. Ele está carregando um bocado de pessoa passageira e ser humano. É a responsabilidade, né? Com a vida de outras pessoas, além de você, né? Isso, como motorista, né? Correto, correto. Com certeza. Com certeza. E esse ponto aqui, viu, Murilo? Ele fica bem cheio aqui, viu? O movimento é bem intenso aqui, de gente que chega e sai aqui desse ponto de ônibus. O senhor, o que é que faria se entrasse no ônibus, encontrasse, deparasse aí com o motorista, segurando uma latinha de cerveja? Para ficar preocupado, né? Colocando na vida de uma pessoa, várias pessoas em risco. Aí deixa a pessoa preocupada. Imediatamente vai sair do ônibus. Mas você sabia que isso está acontecendo aqui, ó, na Avenida Suburbana? Tem imagem? Mas nem sei não, senhor. O que você tem a dizer a esse motorista aí que está fazendo isso? Tem que dizer a empresa, tem que tirar ele da empresa, que ele está sendo irresponsável. É um condutor que está levando várias pessoas, conduzindo. Então a empresa tem que tomar as cabíveis de providência e procurar tirar ele. Então se você agora fosse entrar no ônibus, tivesse o motorista segurando uma latinha de cerveja, o que que você... O ônibus igual a esse aí, ó, do transporte complementar. Olha só, a maioria aqui está dizendo que saía imediatamente do ônibus. Senhora, se a senhora entrasse no ônibus e tivesse o motorista segurando uma latinha de cerveja enquanto dirigia, a senhora faria o quê? Já estava dentro do ônibus, né? Eu não poderia descer, né? Mas é um péssimo exemplo, né? Colocando a vida das pessoas em risco. Pois é, é um péssimo exemplo. Mas a senhora já está ali dentro do ônibus, na viagem. Faria o quê? A senhora falaria algo para o motorista? Faria uma denúncia? Faria uma denúncia. Uma denúncia eu faria. Não quer falar com... Você fala... Não nos ouve. É a mesma coisa que nada. Faria uma denúncia, que é o correto. Pegava o número do... Daquele ônibus e faria uma denúncia. E na imagem, inclusive, tem a placa do veículo também, né? Nessa imagem. Então, a senhora faria uma denúncia. Isso. Com certeza. Faria uma denúncia. Olha só, é gente aqui pegando ônibus, gente saindo. Eu vou aqui mais para o início do ponto, porque tem uma senhora aqui. Vou tentar conversar com ela. Senhora, bom dia. Me diga uma coisa. Se a senhora estivesse entrando no ônibus aqui na Avenida Suburbana e tivesse um motorista segurando uma latinha de cerveja, dirigindo ao mesmo tempo, o que a senhora faria? Ah, minha filha, eu ia descer, né? Porque não pode acontecer... Ele tem que ter o momento dele para ele ter o lazer dele. Trabalhando é uma coisa. Entendeu? E o lazer é outro. Se ele tem que fazer o lazer dele, ele não vai dirigir. Entendeu? Eu acho errado. Isso não tem como acontecer um lance desse. Entendeu? Porque... É, ele é responsável pela vida de outras pessoas. É, muitas pessoas. Para você ter uma ideia, uma pessoa só consegue destruir o mundo. Entendeu? Então isso não tem lógica. A senhora ficaria assustada, com medo, desceria do ônibus? Eu desceria. Ô, Cláudia. Claro. Entendeu por quê? Oi, Murilo. Não, na verdade, quem sou eu para estar crucificando ninguém aqui? Não é? Mas assim, se ele fez a besteira, ele vai ter que assumir. Então fica aqui o microfone aberto, porque eu quero entender o que é que passa na cabeça de um rapaz que, trabalhando como rodoviário, vai e leva uma lata que aparenta ser cerveja. Isso aqui está bem claro. Me parece, tenho quase certeza que ele é funcionário, porque a farda é exatamente desta cor. Eu queria entender o que passou na cabeça deste rapaz para proceder desta forma. 99986-0003. Se você tem informações, passa para a gente, para a gente tentar chegar nesse cara. Porque, assim, a besteira ele fez, mas a gente quer ouvi-lo também. É contigo, Cláudia? Isso mesmo, Murilo. É preciso averiguar melhor essa situação, como diz a Secretaria de Mobilidade, né? Que recebeu as imagens, que vai apurar a situação, porque o que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Muito obrigada, a senhora. A maioria aqui, das pessoas, está justamente dizendo que desceria do ônibus numa situação dessa. O senhor, se pegasse um ônibus com um motorista dirigindo e segurando uma laxinha de cerveja ao mesmo tempo, o que o senhor faria? Desceria do ônibus. Mais um que falou que desceria. É isso, desceria do ônibus, né? Porque é uma irresponsabilidade muito grande. E o senhor falaria algo para o motorista, ou com a empresa, faria uma denúncia? Provavelmente, eu ia ligar para a empresa. E o que o senhor acha de um comportamento desse? Fala para mim, desse motorista. É um comportamento irresponsável. Só posso dizer isso, né? Inresponsabilidade. Às vezes? Eu mais usaria, né? Bebida alcoólica ao volante. A gente sabe que não pode, né? Dirigir e beber, não combinam, né? Não combinam, de jeito nenhum. É isso mesmo. Então, todo mundo aqui está dizendo que desceria do ônibus, né? A maioria desceria imediatamente dessa situação. Eu vou falar também aqui com essa senhora, que está aqui de blusa branca, feliz ano novo. Senhora. A senhora que entrasse no ônibus com o motorista, dirigindo e segurando uma latinha de cerveja ao mesmo tempo. Qual seria a sua reação? Eu ia descer. Não tenho condições de entrar. Ou bebe ou dirige, né? Os dois não combinam. E o que a senhora acha desse comportamento? Falta de responsabilidade. Não só com a vida dele, mas com a vida das outras pessoas. Principalmente, né? Porque se fosse um acidente só com uma pessoa, com a vida dele, mas não coloca outras pessoas em risco. É isso aí, Murilo. É uma situação que deve ser realmente apurada. Eu volto com você. Muito obrigado, Cláudio. Agradecer aí o pessoal da Suburbana, o pessoal que está aí na correria, na labuta. É isso aí. Vamos para cima. Agora, camarada, você fez uma besteira. Sinceramente, não estou aqui para crucificar ninguém. Quem sou eu para ficar crucificando alguém? Agora, trabalhando no transporte complementar, com uma lata que aparenta... A gente tem quase certeza que... E certeza que é cerveja. Então, não combina. E aí, a repercussão está sendo muito grande. É verdade.